Eu já estava aqui na papura, não? Essa aqui é a princesa da vovó. E a mãe, você vai sentir um botadudo, ela vai apertar. Eu falei, mas é igual, vamos morrer. É a princesa, gente. Olá, eu acabei de nascer. Sou a Larinha. Ela riu, ela riu. E aí, qual a sua experiência? Nunca mais. Nunca mais. E a mamãe disse que não quer não, já quer eu, filha única. Assim, assim.